Música Organização Juventura e Resistência Vuan Domingo, Andena Macaz, acto na declaração na BRC, Pedro Aparicio, Tamba Ataca Personalidade, no Privacidade, Lida Resistência e Xanana Guzmão. E a conferência da imprensa na BRC, e a palpaço sábado, secretário-geral da Organização e Resistência Vuan Domingo, Sérgio e Lídio Borzas de Deus, o subatual secretário-geral PSAT Timor-Leste, Pedro Aparicio, ato russo, desculpa pessoal, da Lida Nacional que era Laysanana Guzmão e o Público, quando a declaração na BRC, a lei mídia social, ou de insulta a lei da resistência que era Laysanana Guzmão. Ami, condena Macaz, senhor Pedro Aparicio, nilha fuan, nebe, maca-taca, momboto, que era Laysanana Guzmão, minha personalidade e privacidade. Momboto, que era Laysanana Guzmão, moça nessa patrimônio e o Estado, nebe, precisa e ter roto o meu respeito, no valorização, anessa amam a nação, nebe, sacrifica a minha vida toma para o povo e a nação. anessa membros da Organização Juventude da Resistência Fondome, nebe, maca-lama, russa, organização arte marciais PSAT, a cara que informa o público, no povo Timor-Lorossae, laran toma, que atac, ame, condena Macaz, para actos imoral, nebe, a saia, senhor Pedro Aparicio, rodinaram, anessa secretária-geral, PSAT Timor-Leste, rodin, sulta, líder nacional, Momboto, Cairala Sanana Guzmão, estatimento, nebe, senhor Pedro Aparicio Fossai, ne, la, los, no contra, mos, estatuto, organização PSAT, enian, nebe, culema, mos, catac, vando, membros da Organização, atolores, organização, baía, vida, política, prática, nebe, emos e estatuto, PSAT, enian, latacadalam, membros PSAT e da Ida, ato, envolvendo a, anessa cidadão, rodin, ralo político, conforme, minha escolha, ro, consciência, raci, sem obrigação, russi, emacelo, ou estrutura, PSAT, raci, russi, para senhor Pedro Aparicio, ato, clarifica, para o público, sobre, estatimento, nebe, de Fossai, ona, no, fom, bote, ato, russi, desculpa, para o pessoal, mambote, cairá, la sanana, guzmão, doutor, Zé Manuel, Ramos Horta, família, bote, russi, mambote, cairá, la sanana, guzmão, veteranos, no, público, e, geral, russi, mós, presidente, PSAT, timor-leste, conselheiro, PSAT, timor-leste, ron, estrutura, toma, ato, concedera, na toma, decisão, rumo, a senhor Pedro Aparicio, a nessa, secretária, geral, PSAT, precisamos informar, para o senhor Pedro Aparicio, no membro, PSAT, rote, timor-leste, catac, e, acordo, 8 de maio, de 2018, nevema, gliu, se estrutura, organização, juventude, da resistência, fundome, ron, mambote, cairá, la sanana, guzmão, sobre a reativação, atividades artemarciais, nevema, se compromisso, nevema, em sequência, começa, e é o momento, nebaquedas, receitamos declaração, senhor Pedro Aparicio, niang, nevema, politiza, assunto, reativação, atividades artemarciais, PSAT, nesse grupo, que, bala, um, rode, para o interesse pessoal. Secretário-geral da Organização, Resistência, Fuan Doming, Sérgio Elidio Borzes, de Deus Atónia, autor, respeito, para a liderança nação União, veteranos, no povo, timor-louroçae. Sérgio Mons, lorimembro, PSAT, timor-leste, Nenarang, russo, desculpa, para a líder nacional, que era, Xenana, Guzmão, Zueira Mozorta, Mariano Assana Misabino, líder nacional, Sira Seluk, no povo, timor-leste. Sérgio Mons, considera, declaração, neve Pedro, aparece o assai, ela representa a organização, PSAT, mas, representa o indivíduo. Membro PSAT, neve, participa a conferência, imprensa, neve, mas, russi, partido, enguim, anessã, partido, PD, CNRT, junto, pel pé, No Frittling, equipa cobertura, GMN.